Mas é engraçado, tem coisa que eu também fico nervoso. É, cara. O que, por exemplo? Transar, transar com a mina nova. Não, cara. Fica nervoso. Eu também já não transo, então tá tudo certo. Não emociona, não emociona? Não emociona a primeira vez? Não, emociona, emociona. Porra, então, né? Não emociona. Dá aquela... Dá a sua tina. E a vontade de dar uma gueta na hora. Já deu ou não? Não tem cagar, não. Não, nunca. Nunca. Já, 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 pra caramba. Ainda mais, é que hoje nem tanto, cara. E o Gui usa lencinho de bebê. Até hoje. É mesmo. Até hoje eu uso lenço. Eu vou explicar porquê, cara. Você tá com ele aí ou não? Ele não limpa com papel higiênico. Tá no carro. Tá no carro. Cara, eu acho que é uma das técnicas aí que muita gente começou a copiar depois, né? Usar o lencinho. Tem muita mulher também que começou a copiar. Homem também, cara. Porque eu sempre tive um receio de cagar fora de casa. Na escola. Por quê? É uma merda, é uma merda. Cara, porque eu cresci no bidê. Eu cresci ali no bidêzinho. Minha mãe é a casa antiga. Eu cresci no bidê. Aquela guia. Ô, meu Deus. Bola. Lineuzinho. Eu cresci no bidê. Tem que ter o bidê. A bunda não é pra ser limpada. Tem que ser lavada. Ô, lineuzinho. Então você tem que lavar água. Já tinha d'água no cu. É, você tem que lavar. Porque, cara, muitos amigos e muita gente faz isso, que até hoje é cagar e tomar banho. Sim. Ou seja, o cara se limpa ali, cara. Os restos de bosta caem no... No ralo. No ralo, cara. Coisa nojenta. Colifórnio se fica... Eu não faço isso, cara. Eu não faço isso, mas o cara... É, passa. Puta nojo. Aí o cara lava na bunda, que ele depois passa a bucha na bunda. E, pô, cara, eu condeno esse tipo de coisa. Aí a minha mãe passa a bucha na cara. Puta, meu. Cara, eu tô falando sério, cara. Tá nojo, cara. Eu respeito quem faz isso, mas eu não faço, cara. Eu respeito. Não, eu respeito, porque é o seguinte, a galera fala... Eu sempre... Eu cresci no BDzinho, cara. Tinha sempre um BDzinho ali, ficava tudo ali. Aí depois veio a ducha higiênica. Então eu faço tudo ali, acabou. A duchinha resolve. E a galera me condena. Ah, essa é a frescura de homem, lavar, não sei o quê. Essa é coisa de gay. É diferente. Quantas cagadas por dia você dá aqui? Você deve... Hoje uma só, de manhã. Hoje uma só. E quantos dias? Antigamente era três. Porque eu comia muito. Eu tinha uma ansiedade muito grande, cara. Tinha uma ansiedade. Era uma ansiedade muito grande. Cada três cagadas por dia. Cara, ele tinha que andar... Ele andava com o pacotinho. Com o pacotinho. Isso é. Porque você não tinha papel nos banheiros. Aí eu comecei a cagar em posto. Comecei a cagar. O cara caga em posto, velho. Porque ele não cagava fora de casa. Não cagava, cara. E depois eu quebrei essa barreira. Eu, meu amigo, eu cago onde eu de igreja. Onde eu tiver. Eu não. Onde tiver. Se me der vontade. Não, não. Ah, não. Eu cago onde eu tiver. Hoje eu tô bem. Até nas calças. Então hoje também. Então eu já vou munido, entendeu? Então eu já levo o meu. Porque geralmente não tem. É aquele negócio esfoliante. Deixa eu... É lixa, lixa. Eu conto a sacanagem que eu ia fazer com você. Porra, eu trouxe dos Estados Unidos. Lembra do liquid ass? Nossa, cheiro de bosta. Um líquido fedido. Era o líquido. Líquido com cheiro de bosta. E o Gui ia muito no banheiro. E a reunião do Pânico ia começar? O Gui ia cagar, verdade. O Edu. Eu falei, galera, olha o que eu trouxe. Cara, o troço era tão escroto que eu colocava dentro de um pote de vidro. E lacrava. Tipo de azeitona. Porque a embalagem já fedia pra caralho, velho. E eu trouxe nos Estados Unidos. Era podre. Podre. E aí o Edu tirou. Esse aqui foi no banheiro da casa do velho. Na reunião, e já mãozinha na janela. Bicho, quando ele sai do banheiro, mais uma carniça do caralho. Só que eu quieto, dei quatro burrifadas e fiquei quieto assim, ó. Joguei no corde e fiquei quieto. Nossa. Meu irmão, o cheiro. Aí ele veio, mas veio ele e o cheiro da morte. Cara, é. Digo, caralho, Gui. E eu e o Edu quietinho rindo pra caralho. Ele pô, nem eu sabia que eu tava cagando tão errado. Não, Gui sempre foi maravilhoso. Não, cara. E eu assim, ele falou, pô, esse cheiro não é meu não, não é meu não. E a galera com o pau quebrando ali. Falei, caramba. Aí de novo aconteceu isso, mas enfim. É, mas são boas histórias. E aí você acostumou usar o lencinho e até hoje... Aí eu acostumei, acostumei. Hoje eu não passo vontade, não. Mas se você esquecer, você não caga, Gui? Não, sim. Você usa o papel? Não, já já passei. Agora eu faço assim... Eu falei, porra. O papo tá bom, porque tava o papo de cagar, é. É, o papo de merda. Você já pegou o papel higiênico e já fez redação? Não, não, não. Mas eu tenho sempre uma técnica, cara. Eu vou no banheiro lá, às vezes é aquela caixa acoplada ali. Aí eu tiro, assim, às vezes o papel é ruim também. Aqueles rosas. É, eu enrolo um monte ali, abro a caixa, dou uma molhadinha no negócio, dou uma afinada, entendeu? O cara é experto. Ele limpa, ele molha o papel pra ficar umedecido. Também o cara... Porra que cacete. Você é especialista em limpar os aluguelas. Você sabe que o Leandro Rassum também, cara. O Leandro Rassum também tá... É a mesma coisa? Não, com as paradas assim de, porra, precisa ir no banheiro e tal. Então, todo mundo acaba desenvolvendo diversas técnicas. Aí eu tinha mostrado pra ele uma vez, cara, que eu peguei um PVCzão gigante assim, ó. Um cano desse tamanho aqui, cara. Desse tamanho, cortei, tipo, fiz um banquinho. Aí coloquei o saquinho de mercado. Sabe, imagina um cano PVC desse tamanho, assim, ó. Então ele é oco. Aí você coloca ele aqui. Parece um lixinho. Parece um lixinho. Aí você coloca o saquinho e faz ali. É um banquinho como se fosse um pinico. Na estrada já fiz isso. Você cagou num cano PVC, mano? É. Peraí, como assim? Você levou no carro porque sabia que deu vontade de ir no banheiro? Aí você parou o carro na estrada e foi pra dentro do mato e cagou no cano. Não, nem dentro do mato. É um acostamento mesmo. Abre as duas portas. Puta barbaridade, mano. O cara caga no saco. Como que o cara caga na estrada num cano de PVC, velho? Mas você não aguenta segurar que ele tá roubando no banheiro, cara. Cara, não dá, cara. Você tá lá na estrada. Pô, eu viajo pra Penabras, cara. São 500 quilômetros. Eu sei, mas tem posto. É, mas às vezes tem hora que não tem posto, cara. Na hora, é agora, cara. Não é possível que é assim. Não, é, cara. Pô, já foi pro Paraná também, cara? Já foi pro Paraná rodando? Pô, já foi pra Bahia? Eu fui pra Bahia, cara. Malandro, eu fui pra Bahia. Pensa que o cara... De avião já é longe. O cara desenvolveu uma técnica... Um cano de PVC que ele mete um saco de mercado e caga. E ele caga imediatamente. E ele dá aquela rodada e joga na galera. Puta barbaridade. Mas você não pode tirar a genialidade dele. Ele inventou... Ele não caga no chão, caga, barra o saquinho, joga nos outros e vai embora. Joga nos outros só, mas beleza. Joga na turma. Caralho. Caralho, Gui. Ele é muito problemático. Quando as pessoas não... Conviver com Gui Santana, você é um ser humano muito diferenciado. Não, eu sou diferente mesmo, de verdade. Não, eu sei. Eu não ligo. Eu não entendi. É, cara. A galera não... É outro padrão. Outro dia a gente faz um podcast aqui com outros especialistas também no assunto. Tigra, Gadi. Tiga, Gadi. Tiga, Gadi. Tiga, Gadi. Tiga, Gadi.